Eita Ah, é a tua escondida ali que eu não vi Minha, aqui o trem está fervendo É uma É duas Deixa eu falar, deixa eu falar Fala aí Isso aqui gente, é tentando ver se a gente consegue Ver se nós conseguimos pegar um serviço por aqui, sabe Porque aqui a prefeitura de Palmas Dizendo segundo os agentes funerários De uma funerária concorrente aí Que pegou a licitação Que ninguém ficou sabendo dessa licitação Nenhuma das outras funerárias ficaram sabendo Dessa licitação Mas segundo a funerária concorrente aí Está fazendo serviço até para fora do estado Por conta da prefeitura de Palmas Entendeu? Então a gente está aqui desse jeito Desse jeito aqui, é caçando jeito Ver se a gente consegue pegar um serviço sim Porque esse mês as concorrentes dessa funerária Que ganhou a licitação Não está conseguindo fazer nada Qual foi a licitação? É porque o trem está feio Ninguém sabe que licitação foi essa Eu sei que agora Cobre até fora do estado Entendeu? E aí às vezes a gente chega Já está com o serviço amarrado Mas aí joga para a prefeitura E nós fica a ver navios Fala menino Você vê que lá tem? Obrigado.